No começo da noite, podemos ver três planetas a oeste. Mercúrio está na constelação de Sagitário, visível até às nove da noite. Vênus, o mais brilhante dos planetas, pode ser observado na constelação de Capricórnio até às dez e meia da noite. Marte, o planeta vermelho, está um pouco mais acima, também em Capricórnio e visível até à meia-noite. De madrugada, a partir das duas e meia, aparece no horizonte leste o planeta Júpiter, na constelação de Virgem. Na noite de 13 para 14 de dezembro, temos a chuva de meteoros geminídeos, a melhor do ano para o hemisfério sul. Para observá-la, procure a constelação de gêmeos a leste da Lua, a partir das onze da noite. No programa passado, falamos sobre a estrela Sirius e a curiosa história que envolve a etnia africana Dogon. Sirius é a estrela mais brilhante do céu, mas isso só porque está muito próxima de nós. Existem estrelas muito mais luminosas, mas que são invisíveis a olho nu, pois estão muito distantes daqui. Na mesma constelação do Cão Maior, está uma das estrelas mais luminosas já descobertas, e que durante muito tempo deteve o recorde de maior estrela conhecida. VY Canis Majores é uma hipergigante vermelha, a 4 mil anos-luz da Terra. Está associada a uma região de formação estelar, junto ao aglomerado NGC 2362. É uma estrela muito jovem, formada há poucos milhões de anos, mas que já se encontra numa fase avançada de sua evolução. Inicialmente, uma hipergigante azul, de pelo menos 15 massas solares, ela consumiu rapidamente o hidrogênio em seu núcleo. Como consequência, sofreu uma grande expansão e resfriamento de suas camadas externas. VY Canis Majores emite quase 300 mil vezes mais energia que o Sol. Estima-se que sua temperatura superficial seja de aproximadamente 3.500 graus, o que resulta num diâmetro de 1.420 vezes maior que o do Sol. Se colocada no lugar do nosso Sol, VY Canis Majores engoliria todos os planetas até a órbita de Júpiter. Sua superfície se estenderia por quase 7 unidades astronômicas, o equivalente a 1 bilhão de quilômetros. Mesmo com todo esse tamanho, ela não é mais a maior estrela conhecida, tendo sido superada por outras hipergigantes, como o RwC Feiy e o Y-Skut, a atual recordista com 1.700 raios solares. Você pode observar VY Canis Majores com um telescópio amador. É uma estrela fraquinha, de magnitude 8, e que forma um triângulo com as estrelas Vezém e Aludra. Um belo desafio para esse final de ano. Até o próximo programa e Céus Limpos a todos! E até o próximo programa e Céus Limpos a todos! E aí Legenda por Sônia Ruberti